20 pájaros de água lançam fogos, são cascadas 20 pájaros de água soplam fogos, são cascadas Ai, quando me mira a mulher que quero, ai, quando me mira a ela Sempre quando a gente faz uma cerimântica, ela tem sempre alguma coisa a mais, assim, né? Um trabalho de autoconhecimento, às vezes espiritual E eu já tava nessa jornada, desde 2018, quando eu comecei a praticar yoga Depois me tornei instrutora de yoga Então eu venho nessa jornada, assim, sempre buscando temas e estudos diferentes Reiki, cura pelo som Tô fazendo o curso agora, tô pra finalizar Bom, o cacau... cara, não sei, vou começar do começo Sim O cacau é considerado uma medicina, né? Uma medicina da floresta, uma medicina xamânica É uma medicina sutil, bem generosa Que trabalha de uma forma bem generosa, assim, com a gente, né? Acolhedora Então... tem muita gente que não... É... que não considera nenhuma medicina, né? Porque realmente é muito sutil Mas... enfim, a gente faz essa cerimônia que não é algo atual Já vem... de anos... mais de mil anos atrás Dos povos maias, dos aztecas Até de povos mesmo antes dos maias É... tem registros dos povos omecas Que já tinham conhecimento do cacau E já sabiam dos benefícios do cacau Então... é... tanto que desde aquela época o cacau é considerado alimento dos deuses Então... o cacau tem uma... também é um estimulante Assim como o café O café tem a cafeína E o cacau tem a teobromina É... isso... e aí... é... que é inclusive o nome científico teobromina cacau Então esse nome que vem, tipo... é... teu significa Deus e bromina é alimento Então... é... e... e é... eu fiz alguns... eu tive a oportunidade de participar Realizar algumas... algumas cerimônias de cacau com amigas e irmãs minhas Katelyn e a Dani E... elas facilitaram, né... elas já são há mais tempo guardiãs da cacau E eu tive a oportunidade de realizar um evento com elas E eu trouxe um pouquinho da meditação, do yoga, de respiração E também toquei como DJ E... uma delas... a Katelyn está no Brasil E a minha outra irmã de alma... Dani... está na Índia agora... está aí pelo mundo E... cara... eu fiquei me perguntando... por que não eu facilitar o cacau, né... depois que elas foram embora de Dublin e me deixaram aqui Com essa resposta... Aí eu falei... ah... eu vou estudar... já faço... já participo das cerimônias... já tenho uma certa intimidade... Sim... então... Aí... estudei... e hoje... estou aí... vou facilitar a minha primeira cerimônia de cacau no domingo, dia 27 de novembro Ah... adoro... então para quem estiver ainda interessado em fazer isso daí... Da tempo... Da tempo... É... eu na hora... Então... eles já vinham trazendo o cacau em cerimônias... já sabiam dos benefícios do cacau... já tratavam como algo sagrado... e é assim que a gente continua trazendo o cacau hoje em dia de uma forma respeitosa... em cerimônias... É... dá para fazer... a gente pode consumir o cacau também... é... não só em cerimônias em grupos... mas a gente pode fazer uma cerimônia particular também... É... para tocar... sabe... trabalhar coisas dentro da gente... que estão guardadas no nosso coração... o cacau... Ah... cacau... Ah... cacau... Ah... cacau... Ah... Ah... Nas cerimônias que eu já participei não organizando, né, como participante, e também que eu já realizei, a gente sempre faz aquele momento que a gente se reúne, senta em círculo, o cacau é servido, a gente toma de uma forma bem atenta, né, observando o cacau na xícara, a temperatura, o cheiro, e aí vai tomando devagar, vai sentindo, e... Mas aqui tem o cacau? Sim. Deixa eu sentar aqui. Bom, esses dois vêm do Peru, esse daqui é o crioulo, cacau, e esse daqui é o pachamama cacau, que também vem do Peru, Nossa, que lindo, bonito, né? É... chuncho, esse aqui é o chuncho. E aí depende, esse aqui já tá aberto. Eu experimentei, esse daqui é o que eu vou levar na cerimônia no domingo agora, aí eu experimentei antes pra ver, né? Tá certo. Então ele veio assim, em barro. Ah, que legal. Quer que eu acenda a luz? Eu acho que tá o que essa luz aqui? Tá. Tá ok, dá pra ver bem. É... normalmente ele vem em barra, é mais fácil de cortar, né, porque quando a gente vai preparar a gente precisa... Como é que eu falo? Precisa cortar. Então é mais fácil. Quando ele vem assim, né? Esse daqui já veio... Vou abrir aqui pra mostrar. Eu já... esse daqui também eu gostei muito. Eu comprei outros pacotinhos, mas eu já consumi. Esse daqui vem assim. Ah, legal, esse é mais clarinho, né? Uhum. Então, muitas... Muitos cerimonialistas, muitas cerimônias de cacau têm música, então tem um espaço pra cantar, pra tocar um instrumento, pra sentir mesmo o que vem do coração. Tem gente que traz outros tipos de medicina também, terapia. sound bath, sound healing, que é a cura pelo som. Ou tem gente que traz a escrita como terapia também, junto com cacau. A meditação. Então dá pra fazer uma coisa bem legal, assim, nas cerimônias. 20 pájaros de água, lançam fogos, são cascadas. 20 pájaros de água, soplan fogos, são cascadas. Ai, quando me mira a mulher que quero, ai, quando me mira a ela. Ai, quando me mira a mulher que quero, ai, quando me mira a ela.